Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 20 de junho, quinta-feira, da décima primeira semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estás no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes os homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje, acolhendo a palavra de Deus em nossos corações, a acolhemos com um grande ensinamento para a nossa caminhada, até mesmo para o nosso relacionamento com o Pai. Sempre nós falamos que Jesus veio e sempre nos ensinou, sempre nos ensina. Tudo o que Ele faz e que Ele faz foi para nos ensinar. ensinou tantas coisas, ensinou como suportar as dores, ensinou como amar, ensinou como relacionar bem com os nossos irmãos, enfim, toda a sua caminhada e trajetória foi o ensinamento a cada um de nós. e também nos ensinou a rezar. E nos ensinou a nos direcionar ao Pai. Como Ele sempre direcionava ao Pai, Ele também nos pede que nós o façamos a mesma coisa. E no texto do Evangelho de hoje, estamos diante da oração do Senhor, a oração da unidade, a oração que Jesus ensinou e pediu que rezássemos, a oração em que todo ser humano tem essa unidade. Quando nós rezamos essa oração, nós entramos em comunhão com toda a população, com toda a humanidade. ou seja, quando eu rezo o Pai Nosso, eu estou rezando para o meu irmão que está em outro lado, pode assim dizer, da terra. E a mesma coisa, Ele, quando reza esse Pai Nosso, Ele está rezando por mim, por você. Ou seja, quando rezamos essa oração, estamos em unidade. é uma oração de poucas palavras, mas que exprime muita fé e amor, porque através da mesma nós direcionamos ao Pai a nossa confiança. Devemos nos dirigir a Deus chamando-o de Pai, abrindo uma nova perspectiva de relação com o Senhor. Essa perspectiva e essa relação de intimidade com Deus. Ele é nosso Pai, que nos ama filialmente e que nos cerca de carinho e proteção. pois são esses os sentimentos que o Pai tem por cada um dos seus filhos e nós nos incluímos nessa filiação. Jesus ensina seus discípulos a rezar de maneira simples, profunda e que toca o coração de Deus. Da mesma forma, Ele nos ensina também quando nós rezamos temos que de maneira humilde e simples, de maneira muito amorosa, tocar o coração de Deus. O Pai nosso é uma oração de petição. Na versão de Mateus são sete pedidos. O pedido central é o do pão. Pedimos que nunca falte o alimento material em nossas mesas e na mesa dos irmãos. Porque na oração, meus queridos e amados irmãos, nós pedimos não tão somente para nós, mas para todos os nossos irmãos, por todos os nossos semelhantes. Essa petição nos faz refletir a condição de miséria e fome que também tantos irmãos e irmãs vivenciam a cada dia, vítimas da ambição, da injustiça e da ganância. São tantas injustiças, são tantas faltas de alimento, falta de relacionamento entre os povos que às vezes nos deixam e provocam uma grande injustiça. Portanto, queridos e amados irmãos, peçamos a Deus que também sejamos sempre alimentados pelo pão espiritual de sua palavra e que o mundo se converta, converta no amor, converta na solidariedade, converta na fraternidade, que esses sentimentos sejam os únicos praticados por toda a humanidade, ou seja, simplificando, que nós todos pratiquemos o amor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. O Senhor 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 Amém.